Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Conceito Digital, prazer estar falando com você novamente, companheiro, amigo que tem nos acompanhado e tem nos apoiado aqui no nosso trabalho, na prestação de serviço para a comunidade que sente desejo de conhecer e de investir o seu dinheiro em Bitcoin. Tá certo? Vamos fazer aqui um saque só para provar a veracidade e ver se está tudo redondo, tudo funcionando com a Investcoin, nosso primeiro saque, vamos fazer o teste, já entrei aqui dentro do backoffice, já estou logado dentro do backoffice, tem aqui R$ 49,90 de saldo para realizar o saque, então eu vou sacar aqui R$ 40,00, vou deixar R$ 9,90, mas vou fazer um saque aqui de R$ 40,00, esse ganho aqui, lembrando que foi um ganho de referidos, foi alguém que se cadastrou através do meu link, fez um investimento, então a empresa disponibilizou para mim aqui um bônus de R$ 40,00, e eu quero sacar esses R$ 40,00, entrando aqui direto no backoffice, já venho aqui no outdraw, aqui é o saque, e vamos verificar aqui, tudo muito simples, tudo muito fácil, vamos colocar aqui R$ 40,00, R$ 40,00, R$ 40,00, R$ 40,00, R$ 40,00, aí está aqui em Bitcoin, está aqui a minha carteira, vamos solicitar, vamos lá ver, está aqui R$ 40,00, vamos confirmar aqui o saque, atenção, vamos ver se deu certo, então está aí, já tem agora R$ 9,90, de saldo aqui, e R$ 40,00, foi sacado, então nós vamos aguardar, aguardar aqui, quanto tempo vai demorar para solicitação, para que caia então esses Bitcoins aí na nossa carteira, está aqui já a prova, R$ 40,00, solicitação de saque, está aqui minha carteira, vamos aguardar, dar um pausa aqui, e logo retornaremos de novo, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Conceito Digital, estou testando aqui este site da Investcoin, vamos entrar aqui dentro do backoffice, eu fiz uma solicitação de saque, e recebi então um saque, foi um saque de R$ 40,00 que eu fiz, a solicitação no dia 28, recebi mesmo no dia 28, só que eu tive aqui uma dorzinha de cabeça, que tem uma dorzinha de cabeça meio crônica, não consegui entrar na internet, então, aí eu entrei na internet no dia de ontem, estou fazendo este vídeo no dia de hoje, tá, gravando aqui para vocês, para poder mostrar o meu saque, tá certo, deu certíssimo a minha solicitação de saque na Investcoin, tá bom, fiz a solicitação de saque, vou mostrar para vocês verem aqui, meu histórico de e-valet, foi um saque de R$ 40,00, tá aqui, R$ 40,00, foi a minha solicitação no dia 28, tá certo, no dia 28, no dia 28 do mês 6, tá aqui a minha solicitação, confirmado aqui na Blockchain, né, tá aqui, no dia 28 do mês 6, tá aqui, confirmadíssimo, aqui na Blockchain, tá pessoal, confirmado, então, o meu primeiro saque aqui na Investcoin, tá certo, então, a empresa está pagando, o site aqui está pagando, o site da Investcoin, estamos aqui confirmando a nossa solicitação de saque, saque, é, a empresa está pagando 4.2 até 4.5 do nosso investimento, solicitação de saque a partir de 5 dólar, né, o saque mínimo, ela paga aí, é, o dobro até 50 dias, sistema de alavancagem de investimento, mais um sistema aí de alavancagem de ganhos em Bitcoin, o sistema é a partir de 5 dólar, tá certo, você já pode investir a partir de 5 dólar, e você vai ganhar 100% em Bitcoin, através da Investcoin, aproveite, o momento é agora, está com 5 dias de lançamento, 236 pessoas, já estão fazendo parte da Investcoin, 7.653 mil dólar, já foi solicitado 656 dólar de saque, aqui as informações do conceito digital, até o próximo vídeo, sucesso nos teus investimentos.